Música Preciso me entregar, Senhor Preciso a Ti me entregar Preciso ouvir Tua voz a mim falar Não tenho nada a Te oferecer Somente um coração impuro e pecador Mas aqui estou, me aceita, Senhor Toma os meus pensamentos Meus dons e meus bens Toma o meu coração e tudo que Ele tem Renova, Senhor, meu viver Derrama em mim Teu amor Quero pra sempre segui-Lo por onde for Preciso me entregar, Senhor Preciso a Ti me entregar Preciso ouvir Tua voz a mim falar Não tenho nada a Te oferecer Somente um coração impuro e pecador Mas aqui estou, me aceita, Senhor Toma os meus pensamentos Meus dons e meus bens Toma o meu coração e tudo que Ele tem Eu quero pra sempre segui-Lo por onde for Eu quero pra sempre segui-Lo por onde for Eu quero pra sempre segui-Lo por onde for Eu quero pra sempre segui-Lo por onde for